boa tarde pessoal tudo bem com vocês comigo está tudo ótimo então gente como está muito difícil encontrar elástico e tecido para comprar porque as lojas estão fechadas mas tem umas lojas que podem nos salvar eu consegui um pouco de elástico elástico deve ter aqui uns 16 7 metros e tecido isso aqui é uma franja uma franha de retalhos que vende naquelas lojas de 99 aqui em seu bernardo tem aqui no meu bairro tem também e eu consegui comprar esse tecido é oxford e eu vou desmanchar ainda tem até uns bonitinho aqui para fazer os tapetes esse aqui ó também eu desmanchei com cuidado com aquele descosturador ai tá muita sombra né descosturador vocês sabem o que é as meninas que estão aprendendo que nem eu deve conhecer também é isso aqui ó aí com cuidado dá para tirar o elástico inteirinho aí é grande o tecido por 10 reais tá ótimo tem esse aqui veio esse esse cinza aqui ó esse vermelho esse salmão vem essas três coisas e o outro que eu ainda não abri né e os elástico dá para fazer máscara fazer o que vocês quiserem fazer e custa 10 reais eu comprei dois ó é um lençol de solteiro vem um lençol 2,20 por 1,30 e uma franja de 50 por 60 100% poliéster não é o tecido dos nossos sonhos mas dá para fazer tapete porque eu já comprei vários desse aqui já desmanchei já fez um monte de tapete ó vou abrir aqui pra vocês verem ó esse aqui é coloridinho achei bem bonito ai tá escorregando vamos ver a franja primeiro caiu no chão na frente é que tá boa aqui ó essa aqui tá até bem feitinha porque elas falam que é patchwork mas é bem mal feito alguns uma outra aí a outra que eu mostrei pra vocês viram como é tá mal feita mas essa aqui tá legal lá tá sombra mas dá pra ver ó e o lençol vai te fazendo uma bagunça o lençol os de casal acabou não tem mais só tem os de solteiro e como ele é de elástico a gente descostura com cuidado pra não pra não estragar o elástico aqui ó aquele outro que eu tirei tava costurado com linha amarela mas fica bom ó fica os furinho mas dá pra aproveitar nessa nessas épocas aqui que nós estamos trabalhando com o que tem aí pra eu fiz assim eu achei o começo do elástico ó é tudo cheio de fio achar que o começo do elástico aqui ó tá vendo dá pra ver aí vem aqui com descosturador ai isso aqui também é pra fazer casinha de botão perdi cadê ai perdi no começo aqui aí com cuidadinho ai minha mão tá áspera aí vai tirando aqui bem devagarinho demora eu levei dois dias pra tirar aquele ali que é pontinho por pontinho pra não estragar porque senão rasga o elástico corta né eu acho que vale a pena vai ficando depois vai tirando aqui esses essas linhas né e assim a gente resolve nosso problema de tecido ai de tecido falta de tecido né então é isso espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal e vamos usar bastante a nossa vigorelin aí eu gostei desse dessas cores aqui ó dá pra misturar bem ó esse aqui tá bem melhor do que o outro viu bem melhor do que esse aqui ah eu queria achar a fábrica que vende isso aqui e comprar de monte se bem que agora nós não vamos encontrar nada né porque tá tudo fechado então é isso aí espero que vocês tenham gostado estou querendo fazer um kit de cozinha pra mim aprender a fazer espero que vocês tenham gostado e amado fui uma ótima semana para todos fui tchau 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 Amém.